Ateliê na TV, oferecimento Acrilex E na nossa dica do dia, a Roseli vai trazer pra vocês todos os detalhes de como reaproveitar uma garrafa Aí que você pensou em jogar fora, com a Roseli a gente não joga nada fora Roseli, bom dia! Muito legal, ficou uma pintura country nessa garrafa Na verdade, eu ia fazer uma pintura country, mas como é uma dica de 5 minutos Eu imprimi um desenhinho da internet, passei um verniz spray e vou aproveitar aqui na decoração É, porque quem não sabe pintar, pode fazer uma garrafa também country Aproveita de outra maneira Agora a minha dica é utilizar o Acrypuff no vidro Eu passei primer na minha garrafa e depois do primer eu passei a tinta acrílica mineral Uma demão do primer foi suficiente? Duas demãos do primer, aguardando a secagem entre uma demão e outra Também posso agilizar com separador ou secador de cabelo Desde que ele esteja completamente frio antes de aplicar a tinta acrílica Depois disso, eu passei a multicolagem no meu desenho e colei na garrafa Multicolagem é da Acrylex, tá bom? Olha, eu só passo Que é essa aqui Sim, multicolagem no meu desenho E colo, ele já está envernizado, tá? Eu usei o verniz Acrypix E colo na minha garrafa Tá bem? Terminei de fazer isso Dou uma secadinha Eu aguardo sempre melhor a secagem, tá? Como aqui nós estamos com pressa Cinco minutos, né? Pra estar rápido Sim Então aqui, ó Eu vou usar o Acrypuff na garrafa, tá? Poderia ser também aqui uma chapinha de vidro Tá? Uma plaquinha de vidro que eu comprei Fiz a mesma técnica Trinta cores, né? Do Acrypuff Trinta cores E sendo que uma delas é incolor Onde eu posso utilizar uma parte do incolor Pra três partes de tinta de tecido E eu posso, só que aí, nesse caso Eu posso aplicar com pincel Tá bom? A secagem sempre eu tenho que aguardar 24 horas pra expansão Eu posso expandir do lado avesso Se eu for utilizar com ferro Ou se eu for utilizar, tipo, numa garrafa ou numa madeira Eu posso utilizar o soprador Ou um secador profissional Tá bem? Legal, perfeito Ele fica assim, olha gente Sempre eu aguardo, mesmo assim, secar a gente 24 horas Mas aqui eu vou agilizar, tá? O ideal é esperar de um dia pro outro Ah, o ideal sempre Isso tanto na madeira, no vidro, na cerâmica Eu passo o Acrypuff, espero No dia seguinte eu venho com o soprador ou com o secador pra expandir Foi o que eu fiz nessas garrafas, tá bom? Ele fica com o resultado mais emborrachado, mais bonitinho É que aqui eu tenho que agilizar pra que vocês vejam Olha, ele é totalmente brilhante Quando eu passo soprador ou secador potente Ele vai ficando assim, olha Totalmente fosco e emborrachado Quando ele está seco, Dotan Totalmente seco depois da expansão Eu também posso pintar esse Acrypuff Eu posso trabalhar com duas, três cores ao mesmo tempo Ela fica totalmente emborrachada, olha E eu é que determino o tamanho que eu quero do meu emborrachado Se eu quero que ele fique maior, eu coloco uma quantidade maior Menor Fica lá isso Tá certo? Essa é a minha dica Eu espero que vocês tenham gostado bastante Porque nós pensamos que o Acrypuff é só no tecido e não é Ela pode ser entrar no gesso, na cerâmica, no vidro, no papel Scrap, no papel Canção Em vários produtos, tá? E na madeira Gostamos e muito Aqui em cima você fez um detalhezinho com a fitinha e tal Sim, também posso colocar a fitinha Em cima do papel eu poderia colocar um pouquinho também no rostinho dele Posso, quer ver? Posso até colocar agora se você quiser Olha, vou mostrar aqui O que dá pra pôr no rostinho dele, né? Sim, sobre o papel Sobre o papel, ó Olha, venho aqui Um chapéuzinho, né? E não queima o papel Pode ficar sossegado mesmo Com esse bico, né? É mais fácil O bico aplicador é maravilhoso É que eu tô indo com a esponjinha Porque eu queria fazer isso feito de uma texturinha emborrachada E no papel a mesma coisa, olha Venho aqui Olha como ele cresce no mesmo instante Muito legal A sugestão que a Rosely trouxe aqui Não esqueça de visitar o site Acrylex.com.br Pra conhecer um pouco mais Dos inúmeros produtos Além do Acrypuff Com 30 cores Que é sucesso em todo o Brasil Agradecer mais uma vez a Rosely A todos vocês pelo carinho Pelo carinho, pela audiência Beijo, 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 beijo Tchau 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 Tchau